Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, o coração perdeu a luta, sim A Deus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos, cola de mim Me fecha a noite inteira, sex na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fica só a olhar, fica com a te olhar Vou te falar, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, o coração perdeu a luta, sim A Deus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos, cola de mim Me fecha a noite inteira, sex na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fica só a olhar, fica com a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui aluna, foi que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo diferente pra vocês Eu fiz uma coreografia, espero que vocês gostem Eu convidei minha amiga Dandara Oi gente! Participou comigo, muito obrigado Dandara Obrigada a Dani da Eleven Também que rolou o estúdio pra gente E acendeu o lugar E um beijo pra todo mundo que faz aula comigo E quem quiser eu vou deixar o Facebook da Eleven aqui na descrição, tá bom? Porque dançar, gente, é vida Então venha dançar, venha se divertir Um beijo E até a próxima! Vai lá, curte, compartilha, vai lá no Youtube e dá um joinha Isso aí, tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau.